Olá, tudo bem com você? A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara tem como objetivos promover ações que conscientizem a população sobre determinados temas. Conscientizar é transmitir conhecimento, é dar informação e isso é feito por meio dos eixos principais da escola, a promoção da educação para a cidadania e a aproximação entre comunidade e poder público. É isso que a escola cumpre nesta entrevista sobre a celebração dos 35 anos da Constituição e também da democracia no Brasil. É uma oportunidade única para refletir sobre o caminho percorrido até o momento e os desafios que temos pela frente, visando o fortalecimento dos valores democráticos que são fundamentais para o nosso país. A nossa entrevistada é mestra pela UFSCar, doutora pela Unicamp em Ciência Política, formações que constituem um conhecimento valioso e abrangente sobre o governo e também a política global. Olá, doutora Aline Vanessa Zambello, é uma honra recebê-la para esta conversa. Muito obrigada Chico, é um prazer estar aqui, uma honra ser convidada para poder participar desse momento tão importante. A primeira pergunta que eu te faço ela é conceitual, no meio jornalístico, também na política, repete-se muito uma reflexão de Winston Churchill, que a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as demais experimentadas ao longo da história. Nós colocamos esperança demais na democracia? Ótima pergunta Chico, provocativa até, né? Acho que a gente pode começar pensando um pouco do ponto de vista conceitual, tem dois modelos principais de democracia, de explicação sobre o que é a democracia. Uma delas vai colocar na democracia um modelo de seleção de elites políticas. Então a gente vai às urnas, escolhe os nossos representantes e esses representantes vão colocar as demandas da população para serem resolvidas, vão olhar para as coisas que precisam ser feitas e resolvê-las. E tem uma outra abordagem conceitual que vai colocar na democracia uma expectativa não só de resolução de demandas, mas também de distribuição de bem-estar. Então não é só resolver o problema da melhor maneira possível, mas também é distribuir melhor renda, melhor saúde, melhor educação, uma vida mais confortável para a população. Então se a gente olha do ponto de vista da seleção de representantes, né? A gente tem uma abordagem mais técnica, talvez a gente entenda o que é a função da democracia. Mas se a gente espera da democracia essa distribuição de bem-estar, né? Um acesso a uma melhor qualidade de vida, aí talvez a gente sinta um pouco esse caminho meio murcho, né? Que talvez as nossas expectativas individuais e como coletividade tenham sido, enfim, talvez renegadas, né? Em alguns momentos históricos, outros momentos históricos mais abordadas. Então fica sempre aquele sentimento de que tem algo faltando, de que tem algo que não está completo. Então precisa avançar mais. Precisa avançar mais, principalmente se a gente coloca na democracia a esperança de uma vida melhor, né? Agora, o que é democracia? Democracia é um sistema de governo, de maneira mais abrangente, um sistema de governo baseado na representação, principalmente, né? Ou seja, são grupos que têm pautas, ideologias, interesses que competem eleitoralmente para poder acessar cargos de governo, lugares de comando, né? E assim, nessa pluralidade de visões, de ideologia, construir uma sociedade que, enfim, consiga colocar as suas demandas, as suas intenções, os seus problemas de maneira variada, né? Então não é necessariamente, a democracia não é necessariamente o governo da maioria, mas é o governo da pluralidade. Nós podemos dizer que é um regime de instituições e não um regime de pessoas isoladas ou pequenos grupos de interesse, não é um salvador da pátria. Como podemos aumentar a riqueza sobre o debate da democracia? A democracia é o espaço de construção de consenso, a partir da pluralidade, a partir da diversidade, são esses os ideais, os valores democráticos, se a gente pode dizer assim, que estavam na base da constituição desse regime, né? É dessa maneira que ela surge como sistema de governo. Então acho que enriquecer o debate sobre a democracia precisa ser colocado dentro dessa cesta de coisas que a gente pode fazer, a inclusão da pluralidade de opiniões, da diversidade para a construção de consenso. Então não é ganhar uma corrente ou outra, um grupo ou outro apenas, né? Como numa partida de futebol, onde um ganha e o outro necessariamente tem que perder. É um projeto. É um projeto. É um projeto de construção coletiva, de consenso, né? Do que é importante para a sociedade, enfim, de onde a gente quer chegar, de que lugares essa sociedade, enfim, precisa alcançar, precisa melhorar. Não sou eu contra ele. Não sou eu contra ele. Parece haver no mundo uma linha que separa países democráticos de países não democráticos ou autoritários. Há, inclusive, países não democráticos em que há o voto popular. Eu creio que exemplos próximos e o maior deles, o exemplo próximo poderia ser a Venezuela e o exemplo maior a Rússia. O mundo tem hoje 92 países não democráticos, 87 países democráticos, segundo uma pesquisa da Folha. As democracias do mundo nos últimos 10 anos, elas estão vivenciando, vivenciaram e continuam vivenciando considerável queda de avaliação pelas populações, como demonstram pesquisas do Instituto Kennedy, da Universidade de Cambridge. O que está acontecendo com as democracias no mundo? É uma boa pergunta também, provocativa, no sentido de que, acho que, primeiro entender que a democracia não é um botão de liga e desliga, no sentido de há democracia, não há democracia. São processos políticos e sociais que vão se construindo ou se desconstruindo ao longo do tempo. Então, quando a gente pensa em países que não são democráticos, são países que passam por processo de erosão ou de corrosão, para ser mais exata, das instituições e não golpe, como era na década de 70, 60, que a gente viu na América Latina, a gente viu em alguns países da África, no golpe no sentido de, enfim, destruir o prédio, a pessoa, os grupos que estavam na liderança. O que a gente tem hoje são democracias que as suas instituições, são as suas, por exemplo, o próprio legislativo, judiciário, executivo, as regras sociais que constroem esses valores democráticos, é como se elas deixassem de valer. A população deixa de acreditar que aquelas instituições têm potencial de garantir melhores condições para a sociedade. E no lugar dessas instituições cabem outras coisas. Então, tem países que têm um processo de erosão da democracia e que estão caminhando para um regime autoritário. Tem países que têm essa erosão da democracia e estão caminhando para outra coisa que a gente ainda não sabe exatamente, dá nome para o que é, mas de substituição dessas instituições por outras. Vamos falar agora de Brasil. O que é o Dia da Democracia? Aqui no Brasil, a gente comemora o Dia da Democracia no dia 25 de outubro. É uma data que faz referência a um evento histórico, a morte do jornalista Vladimir Herzog. Ele foi morto, perseguido pela ditadura, preso, torturado e morto no DOI-COD em 1975. E esse evento, a morte desse jornalista, marcou muito profundamente a nossa política e a partir desse processo a gente caminhou para a abertura do regime, para o fim do regime militar e abertura para esse momento que nós vivemos agora da Nova República. Então, em referência a esse marco, como o marco do início da abertura do regime, a gente comemora a data no dia 25 de outubro. E o que assegura, que instrumento assegura que a democracia é o sistema, o regime de governo no país? No Brasil, nós temos a Constituição Federal, que é o nosso pacto social. São as regras sociais, políticas, econômicas, que vão orientar os valores, os princípios e aquilo que é mais importante para a nossa sociedade. Então, nesse sentido, é na Constituição Federal que a gente vai encontrar as ferramentas necessárias para que a gente construa e melhore cada vez mais o nosso sistema democrático. Então, fale um pouco sobre a Constituição de 1988. A Constituição, esse ano, comemora 35 anos da sua promulgação. É um tempo mais longo na história do Brasil de um regime democrático em andamento, sem nenhuma interrupção. A gente já tem aí um ponto positivo em favor da nossa Constituição. Na nossa Constituição também tem algumas cláusulas, são artigos que não podem ser mudados, como, por exemplo, o regime das eleições. A gente tem regras do nosso jogo eleitoral, que são chamadas de cláusulas pétreas. É uma pedrinha colocada lá e que a gente não pode mudar de lugar. Além disso, a nossa Constituição também prevê mecanismos de acesso a direitos sociais, acesso a direitos civis. E dentro dela mesmo já tem também instrumentos da sua própria reforma. Ou seja, na medida em que a sociedade brasileira muda, a Constituição também pode ser alterada em algumas de suas partes para contemplar os novos momentos, as novas situações, resolver novos problemas que antes não havia. Então, da maneira como foi constituída essa Constituição, ela foi desenhada por um grupo grande de pessoas, muito plural, muito variado e que, enfim, da minha perspectiva ou da minha opinião, conseguiu atender os anseios que estavam acumulados aí durante toda a nossa história republicana, pelo menos. Nós tivemos movimentos, aliás, movimentos grandes no país, de apelo popular pela volta da democracia. O maior deles foi o Direta Já. E o quanto esse movimento Direta Já contribuiu para a volta da democracia? Eu acho que o Direta Já foi um movimento de grande apelo popular. Então, a gente tem imagens, eram transmitidas pela televisão, os resumos das passeatas, havia uma estética associada à Direta Já, um sentimento nacional de recuperação de um lugar de participação social que havia sido deixado de lado devido à maneira como o regime militar foi se constituindo. Então, eu acho que o Direta Já, esse movimento, é a expressão popular de uma vontade de voltar a participar e decidir sobre o seu próprio futuro. O quanto a mídia e a liberdade de imprensa ajudam a preservar a democracia? A mídia tem um papel fundamental na democracia, no jogo político, porque é pela mídia que a gente fica sabendo, por exemplo, das leis que estão sendo discutidas, dos problemas que estão acontecendo no nosso país. E a mídia ajuda a formar uma opinião crítica nas pessoas. A gente pode entrar em debates específicos sobre a mídia, não é o nosso papel aqui hoje, não é a nossa discussão hoje, mas desse ponto de vista da mídia como sendo um espaço da transparência sobre o que está acontecendo no nosso país, ela ajuda também as pessoas a se formarem as suas opiniões sobre as coisas que estão acontecendo, sobre os problemas e, consequentemente, também organizar as demandas dos grupos. Então, às vezes, a gente tem, na mídia tradicional ou nas mídias independentes, que é uma outra situação que a gente tem observado mais recentemente, formadores de opinião, a gente tem ali lideranças intelectuais, que tem, de alguma maneira, colocado o debate político no sentido popular do termo, das pessoas poderem conversar nas ruas, em suas casas, agora pelas redes sociais também, de certa maneira, e poderem formar uma opinião sobre as coisas que estão acontecendo. E isso não ocorre no regime autoritário. Não ocorre. Até porque uma das características da democracia é a possibilidade de contestação, uma das as formulações teóricas vão colocar na competição e na contestação as características de um regime democrático. Então, só se contesta aquilo que se sabe o que está acontecendo. Então, regimes fechados, regimes não democráticos, ou autoritários, ou de outra maneira, essa transparência sobre o que está acontecendo, ela acaba sendo controlada. Como curiosidade, nesse debate mais atual, países que têm sido taxados como não democráticos, o primeiro movimento é fechar as estações de TV, ou as concessões de TV, e transformá-las em concessões do Estado, em concessões que, enfim, que podem ser controladas, a mensagem, a maneira do que é dito, as informações... Quem controla a informação, controla a sociedade. Exatamente. Agora, extraindo uma reflexão anterior da sua fala, a democracia não se esgota apenas na operação das eleições. É necessário ainda refletir a democracia pelo cumprimento dos direitos fundamentais. A democracia requer responsabilidade. E aí eu te pergunto, qual a responsabilidade do cidadão e a importância do exercício da cidadania para que a democracia seja preservada? O cidadão é a parte fundamental, ele não é só receptor das demandas que são atendidas pelas classes políticas. Ele também, além de demandar, ele também é fiscalizador, se a gente pode usar essa palavra, ele é o fiscal de todo o processo político, daquilo que está acontecendo. E talvez, muitas pessoas pensem que a participação, ela se conclui no momento que a gente vota. Fiz a escolha e acabou a minha participação aí. Na verdade, a gente tem vários mecanismos de participação popular. Os conselhos, por exemplo, os conselhos consultivos ou deliberativos. Recentemente, a gente teve eleições dos conselhos tutelares, por exemplo. É um espaço de participação popular. A Câmara de Araraquara oferece também espaços de participação, tribuna popular, sessão cidadã. A gente tem vários instrumentos que a população pode fazer esse diálogo com o Estado de maneira mais próxima. E também a própria atuação de movimentos sociais, a própria organização de lideranças de bairro. A gente tem infinitos instrumentos de participação. E que todos esses instrumentos colaboram com uma democracia mais valiosa, com a sensação de que a gente tem organizado as nossas demandas e, no caso de elas não serem atendidas, que a gente possa, enfim, cobrar das pessoas, das autoridades, do poder público, a resolução desses problemas. Você falou da Constituição de atender os problemas e necessidades da sociedade. Ao longo do tempo, eles se transformam. A Constituição, esse nosso pacto da sociedade, a Constituição, pode ser alterada para atender esses novos problemas e desafios da sociedade? Pode e, na minha opinião, deve. A sociedade muda, as demandas mudam. A gente tem uma série de alterações nas interações, na maneira como as pessoas pensam, agem, sentem. Eu já falei das redes sociais anteriormente. As redes sociais causam impacto gigantesco na maneira como a sociedade se relaciona. Então, a Constituição, prevendo a possibilidade de mudança, pode agora cobrir essa nova maneira de interação, a partir, por exemplo, das redes sociais. Pode e deve. Agora, considerando fortes corporativismos de grupos da sociedade, que tentam sobrepor seus interesses sobre grupos mais vulneráveis, invertendo a lógica da democracia, de que a maioria que tem que se preocupar com a minoria, quais os riscos de se tentar ajustar a Constituição para que ela possa estar sempre o mais perto possível de um pacto de justiça social no país? É uma pergunta difícil, né? Boa, que a gente gosta da provocação, mas é difícil. Tem riscos, obviamente. Então, a depender do que se pretende chegar, por exemplo, um grupo que tem um certo interesse de ocupar espaços de poder muito específicos, ou de perverter, de alterar a ordem, as regras do jogo político, isso pode se refletir na Constituição também, ou seja, reprodução das desigualdades, ou enfim, ao invés de resolver problemas, criar novos problemas sociais. Então, a gente tem sempre um risco. Por isso que é importante a fiscalização, a conscientização, estar informados das alterações que estão sendo propostas, e se for o caso, também a organização da contestação dessas mudanças. Então, a gente tem mecanismos também de barrar. Pode acontecer? Pode acontecer. Uma sociedade que não se informa, que não está interessada, que acha que política é reservada aos cargos de eleição, vai estar mais propensa a passar por essas situações de subverter a ordem, de mudar a ordem constitucional e ter algum prejuízo, do que populações que estão mais integradas com o poder público, que demandam, cobram, vão às ruas, protestam, enfim, e conseguem reverter certas ordens. Agora, para se alterar uma cláusula pétrea ou cláusulas pétreas, a dificuldade é muito maior. Portanto, ela é pétrea que é para dar mais segurança, para que ela fique estabelecida de uma forma mais densa. Para se alterar uma cláusula pétrea é preciso a Assembleia Constituinte. Ao instituir uma Assembleia Constituinte para tratar de um tema, há riscos de que essa discussão seja ampliada e alterem-se outros? Sim, tem risco. A Assembleia Constituinte é como se a gente deixasse em suspeição a atual Constituição e abrisse espaço para construir uma coisa nova, outra Constituição, outro pacto, outro contrato social. E sempre que tem esse espaço de discussão, a gente precisa lembrar dos grupos que se organizam e que podem ocupar esse espaço. Então, a gente não tem como prever o resultado final antes que ele aconteça. O que existe quando se abre uma Constituinte, uma discussão, abre a porteira e a atuação popular acaba tendo uma pressão social que pode levar a discussão mais para um lado ou mais para o outro. Na Constituição de 1988, a Assembleia Constituinte que foi organizada foi fortemente fiscalizada por grupos sociais. grupos de movimentos sociais já há bastante tempo organizados na sociedade brasileira fizeram pressão. Vou falar, por exemplo, a questão da educação. Havia um grupo de educadores organizado e que fez pressão nos deputados que estavam eleitos para escrever a Constituição de 1988 para que nela vigorasse a educação comum direito, a educação universal, gratuita, de qualidade para todo mundo. Isso foi uma demanda social que foi incluída. Mas se nós tivéssemos outros grupos sociais organizados que tivessem perspectivas diferentes sobre educação, nós teríamos uma Constituição completamente diferente. Então, abrir a Assembleia Constituinte é abrir a porteira para que todos os grupos se organizem e consigam mudar a legislação. Não necessariamente para atender o desejo da maioria. O interesse coletivo. Última pergunta. Como anda a saúde da democracia brasileira? Pergunta difícil de responder. Sou doutora, mas não sou médica. E a gente precisa observar na nossa democracia não apenas as instituições da democracia, como o sistema eleitoral, a votação, as urnas, enfim. Todos esses componentes que formam esse sistema de seleção. Mas acho que a gente pode olhar também a nossa capacidade de discutir no âmbito público os problemas nossos. Então, se a democracia, se a gente tem aqui no Brasil uma capacidade de contestação, de pluralidade, de múltiplas visões da sociedade para que a gente encontre a melhor solução, a mais adequada para aquele momento, a gente pode dizer que a democracia está indo por um bom caminho, está se tornando mais saudável. Agora, se a gente tem problemas de brigas internas, de não resolução, de travas nas decisões políticas, a gente não consegue dar vazão, não consegue responder e resolver os problemas, aí nós temos que colocar essa democracia aí com estetoscópio, olhar com mais atenção, dar uma vitamina para que ela possa sair desse lugar aí, que pode ser um risco desses processos de desdemocratização, como havia dito. A democracia não é um botão que liga ou desliga. É um caminho que se percorre, mais democracia, menos democracia. Está ótimo. Nós agradecemos a Escola do Legislativo, agradece a doutora Aline Vanessa Zambello, ela que participa desta conversa sobre os 35 anos da Constituição e também da democracia no Brasil, que faz parte da atividade da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco. Eu agradeço a atenção, agradeço o espaço e fico à disposição, sempre que vocês quiserem. Obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto